Fred cutuca bumbum de Gustavo e fugindo do dedinho daqui. O elenco do BBB 23, Globo, compareceu em peso na academia na tarde de domingo. Enquanto Gustavo corria em uma velocidade moderada na esteira, Fred desimpedidos quis fazer uma brincadeira envolvendo que Alves, que não estava no local, para incentivá-lo a ir mais rápido. — Finja que você tá fugindo do dedinho daqui, vai — disse o influenciador, cutucando o bumbum do cowboy. O grupo riu e Gustavo fez um rodopio na esteira para evitar o toque do colega. Na madrugada, que, Gustavo, Fred e outros brothers conversaram sobre o fio terra. E a atleta brincou, libera esse cezinho.